Fala ai meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo de Diablo Immortal E hoje o vídeo é para falar sobre o passe de batalha, que muita gente está perguntando Vigia, como é que ele funciona, vai valer a pena E eu vou mostrar para vocês, então como é que funciona o passe de batalha, onde é que vocês encontram Eu estou jogando no celular, mas estou usando o mouse para vocês verem aonde que eu estou clicando Então está aqui, o superior direito, vai ativar aqui, passe de batalha Se não apareceu para vocês, ainda não se preocupem, é porque vocês ainda não desbloquearam ele Avança mais na campanha, em algum momento vocês vão desbloquear o seu passe de batalha Então chegando aqui, o que a gente vê, existem duas categorias, a categoria gratuito e a categoria potencializado Se você estiver interessado no Diablo Immortal, quiser investir um dinheiro, você pode pegar o potencializado Se não, dá para se virar muito bem no gratuito e eu vou trazer aqui para vocês explicando a recompensa para o pessoal que não entende Então o sistema de passe de batalha funciona assim, você vai subindo de nível conforme você faz atividades dentro do jogo Quais atividades que são? Quer ver? Clica aqui, canto superior direito, Códice E você vai ter aqui, passe de batalha, são todas essas atividades aqui Elas proporcionam pontos de passe de batalha para você evoluir o seu passo de batalha Então, desde você completar uma Elder Rift, você fazer caçadas, você completar uma Masmorra Vocês vão ganhar pontos Se vocês fizerem a parte de guia, que é como se fosse um tutorial do jogo Vocês vão ganhar pontos Vocês completando essas missões que vão renovando aí, né, aqui novas missões em 3 dias Vocês vão ganhar pontos e vão subindo o nível do seu passe de batalha O que é importante de vocês verem, caso vocês queiram otimizar o seu passe de batalha É que uma vez por dia vocês têm atividades do seu passe de batalha Que dão o dobro de pontos de batalha Então, por exemplo, hoje era a Masmorra do Rei Loco Então, o que eu fui? Eu vi que estava aqui X2, né, vezes 2 Então, ao invés de 15 pontos de batalha, a Masmorra do Rei Loco estava dando 30 pontos de batalha E ela faz isso por uma quantidade limitada de vezes Então, o que eu recomendo a vocês é Começou o dia, entra aqui nas atividades do seu passe de batalha Mesmo que seja o gratuito Para ver qual é a atividade que está dando pontuação extra E priorizem essa atividade, porque ela vai fazer você subir de nível mais rápido Com esses pontos, a gente vai subindo de nível Quando a gente sobe de nível no passe de batalha A gente desbloqueia recompensas Então, aqui, por exemplo, sucata, que é material para a gente melhorar os nossos itens E moedas de honrarias Que são específicas de um vendedor único aqui do jogo Que eu vou falar dele depois, que ele é muito importante E além disso, quando você sobe de nível Você ganha uma quantidade absurda de experiência É praticamente a quantidade de experiência que você precisa para você subir de nível Por isso que vocês vão ver algumas pessoas falando Ah, você quer ruxar no jogo? Corre aqui para o nível 10 para você pegar essa recompensa E depois guarda os seus pontos no seu passe de batalha Para você resgatar quando o jogo falar Ah, você precisa alcançar tal nível Porque aí você vai pegar e resgatar esses pontos Na sua tela lá do corte, que eu mostrei das atividades E vai subir de nível mais rapidamente Joguem como você quiser Só estou falando da tática que o pessoal usa E o porquê que eles estão utilizando Eu vou falar para vocês quais que são os itens que vocês encontram no seu passe de batalha E para que eles servem para vocês entenderem melhor Então, passe de batalha gratuito Vocês têm aqui peças de sucata para vocês melhorarem os seus equipamentos E moedas de honraria para o mercador de honrarias Que a gente vai falar mais no final do vídeo Nível 2 é a mesma coisa Nível 3 é a mesma coisa Só que tem mais um adicional que é o pó encantado Que é um outro material para vocês melhorarem ainda mais os seus equipamentos Depois de certo nível, vocês vão ter que utilizar o pó encantado Nível 4, sem segredo Nível 5, começa a entrar aqui um sujeito novo Que é o brasão Brasão é um equipamento É um item consumível Que vocês vão utilizar Quando forem fazer as fendas anciãs As elder rifts Vocês colocam elas que vão ter melhores recompensas Ele adiciona um modificador O inimigo fica mais forte Ou mais rápido, sei lá Ou então até mesmo você fica com um bônus ou um debuff E quando você conclui a fenda Você recebe runas Que são materiais que você junta para fazer gemas lendárias Então ele te dá fragmentos para vocês forjarem as suas próprias gemas lendárias Por isso que os brasões são tão importantes No beta você ainda tinha uma chance de dropar gemas lendárias com o brasão Aqui no lançamento eu ainda não pude testar Mas vamos ver conforme for Vai ter vídeo específico para falar sobre elder rift e os brasões Uma coisa que é legal é que vocês podem utilizar isso daqui em grupo Vocês podem colocar até 3 brasões no seu obelisco de fenda anciã Então é legal você pegar e jogar com os amigos para otimizar o uso deles Nível 6 a gente pega mais um rarias Nível 7 é uma seleção de gemas Você vai escolher inclusive quais gemas vocês querem O que são gemas? As gemas convencionais vocês usam nos seus equipamentos secundários Que são os equipamentos aqui da coluna da esquerda Então por exemplo aqui no cinto eu estou com duas turmalinas Que são gemas normais Que elas aumentam o nosso dano por exemplo Elas melhoram atributos puros Então aqui armadura, dano, potência, perfuração de armadura e por aí vai Avançando aqui no nível 10 a gente tem a recompensa da mão secundária lendária misteriosa Aqui no caso eu estou jogando com o Barbaro Ele vai ganhar uma arma nessa mão aí E é uma arma lendária que a gente vai poder escolher qual que é E aí é interessante porque você pode escolher uma arma que seja mais Um item lendário que seja mais a sua cara Porque aqui no Diabo Imortal os itens lendários que eles vão definir como é que vão agir as suas habilidades Eles são como se fossem as runas do Diablo 3 Então aí você pega uma que seja mais compatível com o que você quer jogar Com a habilidade que você quer jogar Ou com algum guia que você viu que falou que Ah, no nível 10 do passe de batalha você pega aqui essa arma Porque ela vai te dar melhor resultado pra você fazer não sei o que E vai te agilizar Novamente mais brasões, honrarias, gemas E aqui no nível 15 a gente tem a primeira gema lendária do passe de batalha gratuito As gemas lendárias no Diabo Imortal elas são muito importantes Elas são de uma, duas ou cinco estrelas Essa daqui é uma gema fraquinha Ela é uma gema de uma estrela E cada gema lendária tem um efeito diferente Essa daqui, por exemplo, ela aumenta o dano que a gente causa Depois da gente matar um monstro de elite Então, pra quem joga o Diabo 3 ela seria o equivalente ao flagelo dos poderosos Além disso, elas também aumentam aqui a nossa taxa de combate Que é uma combinação de dano que a gente causa com o quanto que a gente aguenta de porrada E também tem ressonância que é um aspecto bem mais avançado Que eu vou deixar pra falar em outro vídeo pra vocês Aqui no nível 16 a gente já desbloqueia os patuás Que são equipamentos bem complexos da gente falar, né? De colocar no papel Mas basicamente de uma maneira simples Eles servem pra melhorar habilidades específicas de classes E é muito difícil você forjar um patuabon Também é item pra um outro vídeo separado pra falar dele No nível 20 a gente tem uma baita de uma recompensa Que é o brasão lendário Lembra que eu falei dos brasões normais? Que eles são importantes pra gente pegar os fragmentos pra fazer nossas gemas lendárias? Já o brasão lendário ele te dá a certeza ali, ó Garante a obtenção de uma gema lendária vinculada ao concluir a fenda anciã Então você vê que isso daí já é o suficiente, né? Já é a garantia de você conseguir aquela gema lendária que é tão importante Lembrando que você pode pegar gemas repetidas, né? Vocês veem que aqui a gente tem essa gema aqui da fraqueza de selede E no passe aqui potencializado também ela aparece Se você pegar repetida vocês podem usar ela pra aprimorar a outra Você usa uma pra aprimorar a outra, né? Subir de nível Você sacrifica uma gema pra subir a outra de nível Pedras de reforja Isso daqui é pra vocês pegarem os seus itens quando eles estiverem mais avançados Eles vão ter atributos mágicos sendo colocados neles Com as pedras de reforja você pode pegar um atributo que você não gostou E tentar reforjar É como se fosse o encantamento da mística pra quem jogou o Diablo 3 E também existe a pedra de reforja misteriosa Que aí você restringe um pouco mais as quantidades de atributos, né? Então você pode tornar esse seu Hi-Hou mais específico E o último item que a gente consegue do nosso passe de batalha no nível 40 É a presa ardente É uma gema lendária de duas estrelas Então ela é mais potente do que aquela que eu mostrei pra vocês anteriormente No entanto, é importante lembrar, pessoal Vocês precisam pegar os seus pontos de batalha pra chegar até aqui no 40 Pra vocês poderem resgatar essa gema Vigia, cheguei no 40 O que acontece? Depois de você atingir o 40 Você vai ganhar um baú desses a cada 180 pontos de batalha Um baú desses ele te dá moedas de honraria E também te dá peças de sucata Pra vocês fazerem a melhoria dos seus equipamentos E agora uma das perguntas que a gente mais ouviu Passe de batalha Vale a pena pegar o passe de batalha potencializado? Primeiro vamos dar uma olhada no valor dele O valor dele é R$27,90 A duração aqui tá como 35 dias Mas no beta, pra mim, ele estava dando de 45 dias Então eu não sei se a duração vai ser de 35 dias Ou se vai ser de 45 dias Vamos dar uma olhada aí Vamos ver se os próximos passes de batalha vão ser nessa pegada também E existe aqui o passe de batalha potencializado de colecionador O que que é isso daqui? Isso daqui você, além de ganhar as coisas do passe de batalha normal Você ganha um boost, né? Pra você já ganhar alguns níveis no seu passe de batalha Então ele já te avança aí alguns níveis E ele te dá alguns cosméticos Um portal, no caso, e um porta-retrato Vale a pena? Do meu ponto de vista não vale a pena, cara Mas aí fica a seu critério R$54,90 Por isso, aí vai de cada um, né? E o que que o passe de batalha potencializado proporciona pra gente? Primeiro, cosméticos Quais que são os cosméticos? No nível 1, a gente tem aqui, ó E é justamente essas armas aqui, ó Armas de fantasma de Ashwood Tá vendo? Lembrando que isso daqui é resgatável uma vez por conta Então você não pode resgatar com vários personagens Caso vocês tenham O outro que a gente tem aqui É um emoji de bate-papo Que é o Trégua Temos um outro emoji aqui Que é o Olhos Vingativos E o último cosmético que a gente tem aqui Que é justamente a armadura de fantasmas de Ashwood Que é essa armadura toda poderosa aqui E além disso, itens diferentes que a gente tem No passe de batalha potencializado Que a gente não tem no passe de batalha gratuito Nós temos Primeiro, as peças de escória Essas moedas aqui, né? Essas pedras aqui que são a escória Escória é um item, né? É um carvãozinho aí que a gente fala Que é específico pra vocês melhorarem a mecânica do infernicário Infernicário é uma mecânica que te dá um bônus passivo Você vai subindo ele de nível Pra isso vocês precisam dessas peças de escória E ela é utilizada pra vocês meio que capturarem a alma de demônios Pra vocês terem poderes diferentes E terem mais potencial de batalha E o segundo item, né? Diferente são as chaves de aspirante Que são chaves pra vocês usarem na mecânica do legado do Zoradrin Pra vocês abrirem baús Como é que funciona isso? O legado do Zoradrin é uma mecânica que é uma masmorra Que você pode fazer todo dia Quando você chega no final dessa masmorra Você tem uma série de baús pra abrir E é aí que essas chaves entram Conforme vocês abrem esses baús Vocês vão ganhar pedras que vão servir pra vocês melhorarem De certa forma o seu mecanismo do legado do Zoradrin Eu tô transformando isso de uma maneira mais simples Pra não confundir muito a cabeça de quem tá chegando no jogo agora Que eu sei que esse monte de informação pode ser um pouco assustador Mas vai com calma que aos poucos vocês vão pegando o esquema Então basicamente é isso daqui que vocês vão ter a mais É claro que vocês tem coisas a mais Então vocês tem gemas lendárias a mais Já no nível 1 você tem uma presa ardente que ajuda pra caramba A gente tem aqui no nível 5 já tem a fraqueza de celede Você tem aqui no nível 10 tem um brasão lendário Mas tem o brasão lendário no passe de batalha gratuito também Temos brasões que a gente encontra Vem mais brasões inclusive Escória aqui Outra gema lendária pra gente poder ficar upando as nossas gemas lendárias Mais um brasão lendário Tá vendo? Mais uma gema lendária E no nível 40 a gente ganha ainda mais uma presa ardente Então vocês veem que realmente no passe de batalha Vocês tem material a mais Agora a questão é O quão difícil é vocês como jogadores gratuitos conseguirem esses materiais Primeira coisa O cosmético não precisa nem falar Não tem como você conseguir sendo jogador gratuito Tirando isso Todos os outros materiais vocês conseguem de maneira gratuita Eu vou falar pra vocês aqui ó Nós temos as peças de escória Que eu realmente não sei se eles vão mudar isso em relação ao último beta Mas no último beta Quando a gente fazia a raid dos chefes de infernicário A gente ganhava muita peça de escória E você podia fazer cada chefe de raid Se eu não me engano era uma ou duas vezes por semana que você ganhava E você podia ganhar 10 ou 20 peças de escória Por semana por chefe Aqui no passe de batalha empoderado Potencializado Perdão Eu acho que são 55 peças de escória As chaves de aspirante Como estava no beta Toda vez que você faz a masmorra do legado do Zoradri Você ganhava 4 chaves gratuitas lá Então já dá pra ver que as chaves você conseguia até que relativamente fácil Então também não era o grande motivo E o que que pegava? Era justamente os brasões Que a gente ganhava em mais quantidade E os brasões lendários E olha eu estou aqui do lado do mercador de honrarias Que vocês encontram na cidade de espéria Porque ele é muito importante Principalmente aí pra o jogador que é free to play Que é onde a gente consegue a maior parte das nossas moedas de honrarias Aliás se vocês podem ver a gente consegue elas somente através das atividades do passe de batalha Então mesmo jogando gratuitamente Vocês conseguem bastante moedas de honrarias Mesmo depois de vocês alcançarem aqui o nível máximo Que é o 40 Depois vocês vão conseguir aqui os pontos Aqui através da dádiva de enorme Vocês conseguem ainda pontos de honrarias E eles são extremamente úteis nesse mercador Porque através desse mercador a gente consegue alguns itens que são muito valiosos Então primeiro não preciso nem falar Brasão lendário Uma gema lendária garantida pra vocês Com limite de uma compra mensal Então só dá pra comprar um por mês E realmente vale a pena você juntar as suas moedas de honraria pra pegar esse brasão aqui Outra gema lendária não sei se vale a pena tanto Porque essa daqui do vigor de Karsen Ela é a gema lendária do ataque primário né Que aumenta sua velocidade de ataque Mas ela é uma gema lendária de uma estrela Enquanto que aqui você tem a chance de pegar uma gema lendária de maior qualidade E além disso vocês tem aí um limite diário de pegar dois brasões Que vão pegar e vão energizar aí as suas fendas anciãs Além de outros itens né Por exemplo né Vocês tem chave de aspirante Que dá pra vocês comprarem também por 50 peças de honraria Tem um limite diário aí de 5 chaves Se eu tivesse que recomendar pra vocês Eu recomendaria a compra de brasão lendário E dos brasões que vocês forem comprar Além disso vocês também tem a possibilidade Caso sejam imortais né De pegar as compras aqui dos imortais E também existem as compras aqui da loja de tempo limitado né Então são as ofertas que elas renovam aí de tempos em tempos E é uma maneira de vocês conseguirem por exemplo muitos brasões Eu mesmo peguei um brasão aqui E daqui a 19 minutos e 37 segundos É capaz que apareça outro brasão aqui Pra eu poder comprar e adquirir aí Assim ainda brasões além do meu limite diário de brasões E assim vocês vão juntando bastante desses itens Que vão fazer toda a diferença principalmente aí pro jogador free to play Então vocês veem o poder que o passe de batalha gratuito tem Com as moedas de honraria E como elas são importantes pra vocês conseguirem os itens E muitas vezes o pessoal tem que gastar dinheiro pra comprar Essas aqui são as informações que eu acho que são mais importantes Pro pessoal entender como é que funciona o passe de batalha Façam as suas atividades diárias né Então aqui no code se vocês veem que tem As atividades das recompensas diárias aí Pra vocês pegarem peças de honraria Pra vocês pegarem patoaz Pra vocês pegarem platina né Que é um recurso super difícil de vocês conseguirem aí no jogo E eu espero que o vídeo tenha trazido aí informações interessantes pra vocês Lembrando pessoal que eu tô fazendo live de Diablo Immortal lá no Twitch Se você tá com alguma dúvida cola lá Vamos trocar ideia Quem sabe eu possa ajudá-lo né Eu espero que eu possa ajudá-lo Já que a gente falou de legado do Zoradrin Eu vou deixar o vídeo pra falar aí de legado do Zoradrin pra vocês Que é uma mecânica tão bacana E eu acredito que ele ainda vai tá atualizado E lembrando se vocês quiserem dar aquela força pro nosso canal Existe o Apoia-se Pra ajudar a gente a produzir mais e melhor Muito obrigado pela companhia Eu sou o Gelo ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu e tchau